Um trauma que nunca será esquecido. Esse é o sentimento das vítimas do estupro coletivo em Castelo. Dentre as quatro jovens vítimas, duas já tiveram alta. Uma permanece em recuperação e Daniele Rodrigues Feitosa, de 17 anos, não resistiu e faleceu após 10 dias de internação. Antes de morrer, Daniele conversou com uma amiga através do aplicativo e falava do sofrimento vivido. A família tem evitado o contato com a imprensa, mas a equipe de reportagem da Band conseguiu falar com o pai da menina, Daniele. Nessa entrevista exclusiva, ele fala da dor da perda e relembra os últimos momentos ao lado da filha. Eu acompanhei ela daqui de Castelo até Terezinha, que eu acompanhei direto, todos os passos dela. A gente foi campo maior, campo maior a gente mudou ela, eu pedi meu amigo para parar lá e eu fui na minha caminhonete e lá a gente parou e o médico passou ela da ambulância daqui para a do SAMU. Aí o médico falou para mim que achava muito difícil ela ter vida, porque estava feio. Mas aí depois, dois dias, ela estava reagindo bem. Reagiu bem. E ela chegava a conversar com o senhor? Sim, no WhatsApp. Ela estava perguntando. Assim, eu falava para ela, filha, você está com fome? Ela passava a mão na barriga. Filha, você quer um celular para você ficar aqui escrevendo? E ela falava para mim, pai, quando eu sair dessa, eu vou com o senhor no shopping para comprar. Domingo, no dia que ela foi fazer a cirurgia, que amanhã completa, 15 dias, ela estava lúcida, lúcida. Você falava tudo. Ela queria ouvir minha voz daqui, eu daqui, e ela lá, e eu falar no telefone só para ela ouvir minha voz, que ela falou que estava bem. E ela foi para a sala de cirurgia bem, fiz a cirurgia dela facial, que estava isso aqui, ó. Dela tudo quebrado, tudo quebrado. O senhor conhecia algum desses assassinos? Dois, dois eu conheço. Eles passavam na rua aqui de vez em quando. O senhor de vista, ou o senhor já chegou a conversar? Não, com eles nunca conversei. Eles passavam aí na rua. Você chegou a vê-los, frente a frente? Assim, eles passando aí, eu cheguei a ver, o menino falaram para mim, depois que eu vi eles lá, eu conheci. Ela falou que foi isso aí que eu te falei, maltratada, espancada, torturada, asfixiada, jogada embaixo lá, altura de mais de 10 metros, e jogaram pedra na cara dela. Ela falou quem que era que mandava fazer as coisas. Ela apontou alguém. Não, ela passou. Inclusive, ela tem um amigo, que eu fiquei sabendo agora, que ela passou muita mensagem para ele, mas eu não sei, quem sabe é a amiga dela que está vindo aí, mas eu não sei, que ela falou assim, que quando ela saísse dessa, ela ia contar tudo para ele. Mas aí eu não sei se ela chegou a contar, ou se ela só escreveu mensagem e falou isso aí para ele. O que eu estou fazendo por ela, eu não queria fazer assim, eu queria fazer outra coisa melhor, porque ela estudava, e o sonho dela era seguir em frente, ser médica. Ela sempre falava em salvar a vida. Está difícil. Porque para mim foi meio que ter quebrado minhas pernas. Porque para mim ela era um amor de pessoa.